E também de tornar o ambiente menos hostil, porque a gente tem quase que uma toxicidade, né? Porque daí esse não fala com esse, daí esse encontra esse, daí tem uma questão racial, que não é uma questão fácil, que ninguém sabe, que às vezes você tem medo de falar, né? E às vezes você acha que sabe tudo, mas ninguém vai criando, né? Então é um pouco isso, né? Foi a única experiência que eu vi de grande escala. E ainda teve a implementação do, por exemplo, a escola municipal, a lexina joga xadrez. Xadrez tem uma origem, né? Asiática, né? Uma origem da origem, né? E as peças eram diferentes, depois foram europeizadas, né? Exatamente, depois tudo virou rei, então tem uma história antiga, né? Mas de qualquer forma, esse xadrez europeu, ele é ensinado para as crianças. Então, passa, tem toda uma estrutura entre os educadores, os que vão ensinar, tem um jogo, daí tem uma matemática lá, porque daí tem um torneio, aí tem um todo mal. Aí o que a gente viu? Quando a gente viu que tinha essa estrutura pronta, não está conteúdo. E vamos trabalhar com aula a leito, com carro, com carro. E ainda tinha toda uma história de africanos, né? Chegando no Brasil, né? A gente tinha conversado com o deslocamento. Você traz eles para jogarem, porque na hora que você ficou aqui, tem que jogar com o descebado. E teve também as merendeiras que ganharam o concurso de uma comida, de uma receita que elas faziam, e o prêmio foi ir para um congresso em Dakar, no Senegal. Então, você imagina assim, como você tem que mudar o cotidiano, porque quando você fala em comida africana, todo mundo quer o McDonald's, né? Não é? Então, você vai mudar o cotidiano quando você tem essas... Vocês vão ser legal? Então, você vai encontrando fórmulas de mudar esse cotidiano. Eu vejo, assim, uma experiência privilegiada, né? Que eu acabei conhecendo, mas eu acho que esse é o caminho. E não tem como voltar atrás, né? Que horas são? Que horas são? Posso só esperar, então? Depois a gente abre mais um pouquinho. O que eu mais, assim... No olhos de diamante, no olhos de diamante... Espera aí. Não, mas é a história do... Na África, no Sul, né? Que foi onde foi encontrado o maior diamante. A gente vai passar aqui, olha... É o mais fácil. Ó... Tem dois textos que ó, eu uso a Teologia. Então, esse é o presente do livro. Então, começa assim... Venha rápido ver o que eu achei... Eu me satisfazia com a descoberta quando sentia um repúgio nos pés que me tirou o chão. Fui escorregando, colando, ralando... até ser seguro por um galho que apareceu como uma garra saindo da terra. Foi nele que fiquei pendurado. Meu espírito sem fôlego tentava entender o que estava acontecendo. Primeiro foi voltando à visão que aos poucos se acostumava com a falta de luz. E que visame. Foi escutando essa história que o pescador conheceu o arqueólogo mais empoeirado pela última expedição no deserto. Os dois estavam na mesma embarcação entre duas das cataratas do Rio Azul. Um bom antropólogo é um bom jogador. Jogador do jogo mais humano de todos os jogos. Meu trabalho é procurar objetos arcaicos, aqueles escondidos pelo tempo. Um mocinho e uma pulseira com mais de 10 mil anos se tornam peças de um grande quebra-cabeça. É preciso saber falar com esses objetos. Eles contam tudo. Alguma coisa sobre quem usava a dor ou a vida do filho pelos pedaços que escreveu. São os vestígios do passado e o contrário do presente. E assim vai. Como ele está no nilo azul, entre o nilo azul e o nilo branco, então ele vai recuperando toda aquela história, sabe, da Etiópia. Ele recupera a história da rainha de Sabá, né, tal. Então ele vai jogando fragmentos que são livros que, se tiverem um bom mediador, o leitor, ele lê e vai gostar da história. Mas um bom mediador, ele vai encontrar ali pontos, pontes para toda uma investigação que, hoje, é muito mais fácil do que a mágica, né. Eu tenho a produção de conhecimento em sala de aula, né. Você fala com as crianças bem pequenininhas. Ah, não sei isso. Vou ver no cubo. Então você tem que torna isso a teu favor, né. E o outro livro é o... Só para encerrar isso aqui, porque é bem interessante. É o Toques do Griot. O Toques do Griot também, eu encontrei uma estrutura, assim, lá, a musicalidade africana, a gente conhece muitos tambores, né. Mas a gente não conhece, aqui era muito conhecido como cora ou arco de cora, né. Eu chamo a cora, né. A cora é um instrumento muito delicado de cora, que é uma arcoa, né. Então é uma musicalidade diferente. E, é óbvio, aqui a gente está na região do... Da Seregâmbia, do Mário, né, do Império do Mário, tá. E aí, nesse instrumento musical, ele também tem uma ilhaquia, tem o mais importante e o mais importante, tem o menos duas coras. Então eu vou ler uma estrutura de falar sobre esse repertório com 22 capítulos. E cada capítulo vai trazer um ângulo de uma figura que essa sociedade, do Império do Mário, criou, que é o Griot. que aqui no Brasil é conhecido como contador de história, mas ele é muito mais que um genealogista, né. Por trás disso é a arte da palavra, como você sabe moldar o metal, né. A palavra também, ela é moldada e é uma casca que desde criança você vai aprender. Então, não só o uso da palavra, como resguardar a história daqui para ela ser contada lá, né. Então é ele que vai contar a história de todos os reis, né. E aí dentro dela, é um arco, isso vai fundo, só que já estou acabando. Esse Império do Mário, né, que foi a reunião de vários reinos, de 12 reinos, ele tem um relato árabe, né, que é assim como eram chamados os soldados, né, desse Império. E nesse relato conta que o Abou Akri, que era o Manza, né, ele era islamizado. Então, você tem um arco islâmica que a gente conhece muito todos, tá. Então, esse, então tem uma coisa islâmica que você tem que sempre ir em uma direção, certo. Então, ele, ele, ou esse Abou Akri, ele resolve ir naquela direção, tem que ir, e aí encontra um arco. E o que que ele faz? Ele manda consumir 12 pirogas e, enfim, 2 mil pirogas, 2 mil pirogas e, enche lá de malienses, né, e manda ele em frente, até eles encontrem o que vem do outro lado, né, o que tem pra lá. O que tem pra lá. E eles vão, e não voltam. Aí volta um. E esse um que volta, depois de um tempo, fala que ele não sabe o que aconteceu com o que que teve lá, um acidente, tal e tal, mas que uma embarcação seguiu por uma, que hoje a gente sabe que são as, como é que fala? As correntes, né. Que um seguiu, aquela corrente. Aí o Abou Akri não tem dúvida, ele manda consumir mais pirogas, enche de comida e ele mesmo não passa, e vai. Depois ninguém mais sabe isso. Então, esse é um relato dos árabes, né. E aí, tem um outro lado da história que é a América. Então, a gente sabe que no México existe uma série de hométicas, né, que são cabeças africanas, mas que são muito antigas, né. De lá, de antes de Cristo, e tal, para lá. Aí o que acontece? Essa é a estrela A5, né, de Zapa, que uma das interpretações é o seguinte. Esse desenho, ela peça toneladas, não é um caquinho, ela peça toneladas. O que acontece? Tem um desenho aqui de uma árvore gigante, que imediatamente você pensa em um baluá, né. Essa árvore gigante, ela tem doze gatos, que por um acaso é a história do mar, e são doze reios. Ela tem as raízes do mar. Então, provavelmente, é uma narrativa que fala dessa raiz, que vem de longe. Aqui, é um detalhe muito característico dos guarda-chuvas africanos, que tem um símbolo de liabeza. Então, o núcleozinho é alguém com um soberano. E depois tem uma série de detalhes. Aqui tem dois jogando o jogo, e tal, e tal, e tal. Então, a hipótese é levantar, tem toda uma teoria que vai por aí, que diz que... E também tem a comprovação linguística, né, do mesmo período, que vai argumentar que a Estela 5, no México, né, a Estela 5 de Izapa, na verdade, fala de uma origem africana. E aí, a hipótese vem de que os africanos e os malienses, né, eles chegaram na América antes do século XVI. Para mim, isso foi o mais importante. Porque você imagina você falar, né, quer dizer, qual é o ponto de referência para uma criança sobre a arte? Chegaram aqui, escravizados no ponto. Agora, quando você tem um material, que é a venta e posse, você chegar antes do século XVI, para mim é tudo. E você tem um respaldo arqueológico, né? Então, é óbvio que tem outras interpretações, mas é... Eu não sei se tem mais alguma coisa agora. Essa pesquisa foi um movimento para hoje, né? Hã? Essa pesquisa não foi esse movimento para hoje. Não. Ela tem uma... Essa teoria do mandi, né, que são os mandingas. Aqui a gente usa o termo mandinga como um termo que foi muito tempo relativo. Mas, na verdade, mandinga são os habitantes do mandi, que é um reino poderoso de onde surgiu Sundiata Keita, que é o maior herói do noroeste africano, que fundou o império do maio, né? Então, olha a forma de contar a história, né? Que faz a diferença. Por isso, não queriam dar essa mandiga poderosa? É, então, eles eram islamizados. Mas daí tem toda uma terra, né, dos africanos escravizados no Brasil, que eram islamizados, o mais famoso é a revolta dos varejos, né? Onde eles eram considerados muito poderosos, né? Então, essa mesma pergunta é, quando eu falo, eu sou estudante de pedagogia. Embora o movimento negro seja um movimento tão antigo, por que que eles vão continuar utilizando esses cantegais? O que material tem? Para falar da representatividade negra, essas coisas que não é utilizado? É, então, o movimento negro, ele tem um diagnóstico, mas ele, quem produz livro no Brasil é a história, a gente tem um departamento com acesso à produção. Quem produz filme no Brasil? Quem produz livro? Quem produz, não sei lá, qualquer revista, quem produz, né? Então, a gente tem uma presença negra real, que existe, mas, em relação ao que está aí, é um ponto de vista invisibilizado, né? Eu, particularmente, trabalho muito com a história da produção editorial negra no Brasil. Assim, eu vou lá para trás, né? No século XIX, o primeiro considerável editor no Brasil é o Paulo Arco Brito, que era negro, né? Que publicou o nosso objetivo. Então, acho que também a gente dizer que não tem... Não, não é isso. Tem, tem estruturas, né? Mas, o acesso à produção é o que a gente usa. E eu devo voltar produzindo, né? Também, né? Não só eu, mas trazendo essa informação. Por exemplo, a Ibirra da Beira do Rio de Zandese é um menino que conhecia muito a vida. A gente conhecia muito a vida, né? 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 E ele, poxa, ele foi, visitou, estudou, conhecia, tocava, ele tinha a Ibirra do século XVII, né? E aí, eu perguntei para a Ibirra, só essa pergunta, né? Como é que você contaria tudo isso para uma criança? Ah, eu não sei, não sei, não sei. Daí, com a Ibirra, ele trouxe um livro. Por quê? Por exemplo, aqui tem uma cena, que é onde está a Ibirra, que você refaz todos esses ilustradores, né? Da história brasileira, que a gente olha assim, né? De repente, quando você conhece a história da Ibirra, que é um instrumento de uma determinada sociedade, você vai dando diversidade àquilo, quando você olha o Ruguêndra, você vê lá que, opa, o instrumento está aí. O Debrê mesmo, né? Aqui tem uma imagem que o Debrê descobriu e que falou o nome, inclusive, né? Em Ibirra, que registrou o nome. Então, você ressignifica um material que está aí e que traz muito da riqueza e da densidade cultural africana, mas que a gente não enxerga. É que é um monte de escala. É bonito. Eu vou fechar com o Lendas da África Moderna, que foi um livro que eu tenho uma corretoria com a Rosa, com a Ibirade, e que traz a noção de que a África não é só o passado. Ela está no presente, né? Então, as editoras, depois da Lendas da África Moderna, elas pedem muito lendas africanas. Escreve aí uma lenda africana, né? E assim, cheio de lendas africanas no mercado. Mas eu faço parte de um movimento que chama bibliodiversidade, que olha o livro não para o mercado, mas como expressão da cultura, né? E nesse sentido, você dá uma outra perspectiva, né? Para esse trabalho editorial, que é o direito à expressão. Então, o Lendas da África Moderna, ele, quando uma editora me pediu, né? Eu falei, ah, não faço editora. Aí, quando ela falava, beija, ela pensava assim, poxa, a vida da África foi o Brasil, é uma lenda. É uma lenda. E, imediatamente, o que vem à cabeça? Você pensa em algo. Eu pensei em Nelson Mandela. Para vir o melhor. Nelson Mandela é a figura, né? Então, aí eu resolvi, daí eu trabalhei, né? Daí, imediatamente, o livro ficou pronto, assim, na cabeça. No século, né? E aí, eu pensei no Mandela, mas qual Mandela? Para criança. Então, eu escolhi o Mandela da paz, né? Então, Mandela é a que, é assim, quando eu transformo ele em criança, depois a gente foi estudando a linguagem das lendas, acho que uns dois anos, né? Estudando como é que é a linguagem das lendas, né? Para não fazer... E aí, uma delas, a gente usou, eu usei o Madiba, que era um dos homens de infância. Ele é uma criança, aqui, e ele enfrentou um monstro de pelo branco que devorava pessoas de pele. Então, você usa a linguagem das lendas, mas é a biografia dele. Então, é uma delas que pouco as crianças têm contado. Porque ele, como era criança, ele pintava de ovelha, porque na África do Sul faz frio, né? E aí, ainda deu para colocar a história de como que ele foi enfrentando esse monstro, mas sempre tendo a perspectiva da paz. Então, como é que é isso? Que é a coisa dos ambientes educativos. Você... É a vez de você comportar do corpo que você escuta, a vez de comportar do corpo, o corpo escuta, né? Então, trabalha um pouco por isso. Depois, na época, eu estava em contato com a Wangari Matari, né? Eu cheguei a trocar o meu nome com ela algumas vezes, que também ganhou o prêmio Nobel. Ela é do Quênia e faleceu, provavelmente, jovem. E ela coordena um movimento que ele chama Centro Lão Verde, né? E trabalhando com as meninas do Quênia, ou seja, tem a questão de todo o machiquismo, a mudança que a gente tem e ela percebe um movimento de desertificação e ela vai trabalhar com as sementes nativas, com as meninas plantando, 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 plantando. Então, o bordão é, assim, ela com o esforço, né? O suor, né? Para o plantio fertilizar o terra, fertilizar o solo. Depois tem o griot, é um griot extraordinário que anda pelo mundo, né? Ele é moderno, assim como os griots hoje em dia continuam andando pelo mundo. E esse griot extraordinário, ele faz, dentro do livro, dentro da lenda, é a lenda do griot extraordinário, dentro da lenda ele faz o que os griots dessa casta fazem, que é contar duas palmas. E a última é uma homenagem à arte africana em ouro, que a Rosa escreveu como o brinco aqui, o brinco de ouro, né? E nesse brinco de ouro ela vai trabalhar a ideia, quer falar? Não, pode falar. A gente trabalha a ideia, aqui é o DNA, a gente trabalha a ideia pra mim. A mãe da personagem vai pra Gana, né? A Gana, já fala um pouco pra Gana, de DNA, o pai é diplomata, vai explicar a diplomacia, esse brinco. Essa coisa de a personagem menina, né? Ela é brasileira e ela vai pra Gana, ela quer saber de Gana. Mas aí a pó vai contar que é um ponto, né? E aí dentro do ponto tem a lenda. A lenda que a avó conta, que a avó conheceu, que a Rosa conheceu lá no museu, né? Em Washington eu vi um brinco, era um brinco de uma princesa africana e eu vi uma bola assim, um brinco era uma bola e a essa bola parece que tinha alguma magia, alguma coisa maravilhosa, né? E é sobre isso que a gente... Que ela conhecia a lenda e a princesa. Então dentro do ponto tem a lenda, né? Da avó, da princesa. Não tem então sobre aquele livro não tá lembrando? Vou esquecer da bactéria, né? Lembra 3,5? Porque eles acharam que vai deixar... Vamos fazer um livro agora. Vamos fazer um livro? Claro. Quem quiser a gente se apropriar, pode fazer um livro falando da bactéria lembra 3,5? e para a bactéria. E para a bactéria, para a bactéria brasileira, também a ideia de quilombo, Com o livro que eu vou rolando, para o livro infantil, bem infantil mesmo. porque a ideia de quilombo, que a gente tem, a historiografia passou assim, a sandeira dos filhos. E na verdade, quando você olha e disser a história dos homens, o que mais eles fizeram, quem foge, é quem não enfrenta. E o que a história dos quilombo nos conta é a história de enfrentamento. Mais enfrentamento impossível, porque não é mais a história da escravidão, é da liberdade dentro da escravidão. E aí, para você começar a trabalhar isso no imaginário desde o que eu digo, então, quilombo rolando é uma referência ao gerutinhonha, ele é todo pautado dos quilombo, é uma homenagem aos quilombo do gerutinhonha, é uma grande ciranda, é bem lúdia, porque aqui você bate palma, dança e tal, o maribondo do quilombo que vai recontar a história de Palmares, mas do ponto de vista de um maribondo. Então, tem esse texto todo, você não sabe quem é zumbi, e isso surgiu muito de uma conversa, que você pergunta quem foi zumbi, você conhece zumbi? Não, você quer saber o que tem. O zumbi de hoje é o que é o maribondo. É o monstro, todo o ecossino, que mata, é o zumbi. Então, perguntar a alguém, cadê o nosso zumbi? Então, vamos recuperar essa história, mas de uma maneira lúdica, e na verdade, é a história do moleque, que usa termos pânico o tempo todo, que tem uma origem de pânico. Então é a história do moleque que tinha um cacará, que viu um calango e desceu para pegar o calango. Só que o bico dele era torto e ele pegou o moleque que ficava deitado na árvore, na meio do viagem. Ele leva esse moleque lá para o local e ele vai e tentou desafiar o cacará a voltar para o reino dele, onde ele dormia. E aí ele desce em Eldorado, muitos quilômetros aqui em São Paulo. Não era, ele soa de novo. Depois ele vai buscar longa, também não era. Até que ele vê palmeiras, palmeiras na terra, e ele se solta, o calango, e aí as palmeiras se enfrentam e ele cai. Tem muito mais que tem no meio da barriga da serra. Então você vai trazendo alguns elementos, mas você vai trabalhando a afetividade em relação ao conceito. E daí no fim, todo mundo fala lá no filme. Ah, bom, mas não falou. E o filme da Arunquinoma é um material mais para jovens, já mais maduro, que vai mostrar o repertório ali no Amazonas. Então, o Amazonas não é lindo, não. E aí ele vai, né, mais duas autores dali, né, locais. E elas vão contar um imaginário que tem de um personagem que leva todo mundo para o fundo das aulas, né. Que é, tipo, a gente tem morada na beira do Rio, que são viadas, né. Aí ele vai contar essa história e poder comer um peixe. Aí eu quase encasei com o peixe. Aí eles falaram o seguinte, não, mas além de levar para o baixo, mas daí chega um dia que devolve o livro. E eu tinha acabado de fazer uma pesquisa sobre uma personagem do Rio Zambese, que é exatamente isso. A personagem se chama Zizu, né, Zizu. E essa personagem, ela devolve, quando devolve, tanto lá no Zambese quanto no Amazonas, o devolvido se torna um curador, um curandeiro, né, um curador extraordinário. No nosso Amazonas, não é todo cheio de curandegos, né, que são os encantados, né, também não. Por quê? Porque ele volta, ele aprende tudo que tem lá no rio, e quando ele volta, ele vem junto com a escada, né. E lá também. Só que a Zizu de lá, ela é muito mais poderosa, porque ela só exige, ela é uma divindade das águas puras. Então, você não pode sujar essa água, nem com um pote. Porque se por acaso as águas se sujarem, ela se manda essa pote, ela sai da água. Então, tem que ir com isso. Bom, é isso, gente. Eles pegam que tinha, assim, puxaram um pouquinho mais, né, pra, por exemplo, educação, 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 desafiando, que ela conhecia muito a rosa, por essa companhia, ela sabe muito mais. Ou chamem ela pra chamar. Ou chamar a rosa, pra falar da bactéria. Tem outros assuntos, tem outros assuntos, tem outros assuntos, tem outros assuntos, tem outros assuntos. A genética, o DNA... E parabenizar vocês, né, por estarem nessa guerrilha, né, na nossa guerrilha, e trabalhar essas pessoas ali, e não se esqueçam do meu material. Muito obrigada pela presença de vocês. A palestra da Heloísa e outras palestras ficam também online no canal Arqueologia Alternativa, inclusive eu vou passar o cartãozinho, é que vocês pegam muito bem para os meus colegas. O canal Arqueologia Alternativa, que eu administro, ele, além dessas palestras todas que a gente tá fazendo em parceria, né, é uma parceria da Unifesp com a Miracana Academia de Scalisco, mas além desse conteúdo, tem outros conteúdos fáceis de arqueologia. Eu vim creio que é muito difícil encontrar esses conteúdos fáceis de arqueologia. Então, agora é legal que eu fico em transcrição, e a gente fala, ai, você professora indicou, eu gostei, os meus vídeos tão curtinhos, e o que é astrologia? O que é uma escalação? O que é a sambaquinha? O que é a matutransferte? Então, todas essas informações. O que é pedra de raio? Vocês já ouviram falar? Não vou contar pra vocês. É uma molécula? Depois comentem lá, divulguem comente a outras pessoas. E o evento mesmo, eu tenho que dar pra gente, a gente tá falando de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. E aí